8 de Dezembro, feriado. Mais uma vez fomos visitar a Feira da Bagageira na Terrugem. Cada vez maior esta feira. Fica aqui no recinto polivalente João de Sousa Leitão. O melhor, se calhar, é entrar. Vendedores não faltam, vêm nos seus carros, abrem a mala dos carros, a bagageira, e toca a expor os artigos que têm. Parece um parque de estacionamento, se olharmos aqui para o centro desta imagem. Mas depois, quando abrem as portas, não é bem assim. Têm coisas para vender em segunda mão. E a feira não é só isto. Tem mais parques, como se pode ver. Não tem muitos visitantes, podia ter mais, mas tem visitantes originais. E está a crescer. Está a crescer. As anteriores já não vêm só de carro, também vêm de carrinhas. E aumentam o número de feirantes. Com as nossas contas, sim, à vista desarmada, a feira já cresceu para o recinto, para a parte de baixo do recinto. Portanto, o que isto precisa mesmo é de visitantes. E é esse o apelo que estamos a fazer aqui na Saleia TV. Porque vale a pena. Esta feira, da bagageira, é uma ideia bastante original e útil. Serve até de convívio entre as pessoas. Mérito para quem a imaginou, para quem teve a ideia. E mérito, também, para quem a apoia. Neste caso, a União de Freguesias. São João das Lampas. E de Rugem.